Olá amigo, estamos numa casa ultra perigosa. Pensa numa casa que é difícil de tu conseguir gravar, é essa aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá amigo, estamos numa casa ultra perigosa Pensa numa casa que é difícil de tu conseguir gravar, é essa aqui Eu vou contar a história pra você aqui Quem me deu aqui a história dessa casa foi seu Valdomiro Pereira, que está com 95 anos de idade Seu Valdomiro contou que quem morava antigamente aqui, várias pessoas que ele não lembra mais Até porque ele está com 95 anos, ele disse que era o seu Orlando, seu Pedro e seu Mário O seu Orlando ele não soube dizer como é que era o sobrenome O seu Pedro era a Vitúria e seu Mário era Santos Então esses eram os três moradores que ele lembra dessa casa Só que essa casa aqui, ela é uma casa muito linda mesmo E tem detalhes incríveis nela, porque ela é uma casa de pedra E ela é uma casa bem longe de tudo, como você vê, bem longe de tudo Só que o que acontece, aqui perto da casa Olha o perigo disso Tá vendo tudo isso aí, isso é tudo marimbondo, bravo Então não tem como tu fazer vídeo e mostrar os detalhes mais específicos E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É a casa mais perigosa que eu fui até hoje. Sério mesmo. É a casa mais perigosa. Infelizmente, não tem como a gente chegar nessa casa e entrar lá dentro. Poderia olhar o sótão. A gente viu que tem roupa lá dentro. Só que assim, a casa tem muito, muito marimbondo, como você viu ali. Então, ela está bem protegida, digamos assim. E para a gente ter acesso a chegar nessa casa, teria que ter alguma coisa para tirar os marimbondos dali dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu vou explicar um pouquinho aqui com mais detalhes referentes a essa casa aqui. Então, o que aconteceu? A gente saiu longe, né? É para conseguir chegar nessa casa. E a gente falou com o senhor, entrou na propriedade, né? A gente conseguiu a história da casa, um pouco da história da casa. Mas, infelizmente, lá dentro da casa, de fora, para você ter uma ideia, nem fora da casa, perto, dá para passar. De tanta vez para marimbondo, uma coisa assim. É muito, mas muito mesmo. O Leandro até tentou gravar lá dentro. Só que quando ele entrou lá dentro e ele estava gravando, ele acabou ligando a lanterna para poder ter uma luz lá dentro. E o marimbondo pegou no pescoço e ele saiu correndo lá para fora. Então, ele nem conseguiu fazer o vídeo direito também lá. Então, eu senti uma muito perigosa e muita quantidade. E elas tinham, tinha tanto para você ter uma ideia, que a gente passava assim 25, 30 metros longe da casa. Tu já sentia que elas vinham da casa. Elas protegiam muito ali. E eu acredito que elas estavam tão ferozes assim, porque o pessoal passa a fazer trilho de moto ali do lado. Então, por causa do barulho e o tendel das motos, eu acredito que seja isso que elas estejam tão bravas. Mas, nós vamos voltar de novo assim no inverno, frio mesmo, porque elas estão mais calmas. Talvez nem estejam lá. E a gente vai fazer o vídeo bonitinho dessa casa e tudo mais. A gente quer ver se consegue usar o detector de metais lá também, que lá é uma casa muito antiga. Você vê que tem peças no chão muito antigas. O tanque lá é muito antigão. Então, lá é, nessa casa, com certeza, um lugar muito promissor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Infelizmente, não deu para mostrar como a gente queria. Até porque a casa está bem protegida e perigosíssima. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus e até o próximo. Fica com Deus.